E aí galera da Jadingo, beleza? Mais um vídeo pra vocês do Retro Game Dessa vez aí a versão branca, translusta, a gente já tá tem a Fumei, outro anúncio, dá uma olhadinha lá Mas aqui a gente quer mostrar pra vocês ele rodando o Mega Drive com as ROMs do U Colecionador, é! A gente comprou o cartão aí do U Colecionador dá uma olhada na descrição do vídeo compra lá o cartão com o Diego, o cara fez um trabalho incrível, separou 14 mil ROMs pasta a pasta, tem rec tem jogo russo, jogo espanhol o cara fez um trabalho muito bom, tá? A Jadingo não vende as ROMs do colecionador o pack que vai nesse equipamento pra você é um pack diferente, é um pack que a gente faz com os 7 emuladores que ele roda, né? O NES, Mega Drive o Master System, o Game Gear através do emulador de Game Boy Advance então é outra coisa, tá? Mas a gente quer fazer uma homenagem aqui ao trabalho desse cara que ficou incrível, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui rapidinho sei que tá um pouco longe a imagem né? Mas a gente vai conseguir fazer um vídeo legal aqui pra vocês beleza? Vamos ligar aqui o equipamento vocês já conhecem se vocês não conhecem, dá uma olhadinha mais uma vez aí dá uma olhada na descrição, vai lá no site do colecionador, compra o cartão com ele que vale a pena, tá? O cartão ele fez pro Everdrive, você pode jogar em qualquer emulador, inclusive tem pasta de emuladores aqui, dá uma olhada no trabalho que o cara desenvolveu, a quantidade de pastinha que tem aqui tudo separadinho, tá? a gente vai na pasta do Mega Drive e aí a gente já encontra mais separações aqui, ó japonesa, brasileira, europeia, americana e o Rec que eu curto bastante, tá? Então a gente vai aqui na pasta Rec e ele separou também várias, cara, várias pastas aqui, tudo certinho ou por game ou por situações tem uma outra pasta também que ele separa por gênero, de corrida, de futebol americano, de futebol então a gente vai na pasta Rec, mais outra separação aqui, ele separou os jogos americanos e jogos russos, né? os hacks e a gente vai jogar aqui o contra, que eu gosto muito não, não vou jogar o contra mais não vamos jogar um outro aqui Golden Axe 3, vamos ver o que que tem de bom aqui no Golden Axe 3 vamos dar uma olhadinha deixa eu ver se vale a pena colocar um um zoom aqui, ó aí ficou melhor, né? tá um pouco claro aqui então essa aqui a gente tá jogando as rooms do colecionador, tá? hackeadas mais uma vez aí, dá uma olhadinha na descrição, compra lá com o Diego que realmente é um trabalho muito bom, vale a pena vamos ver qual é que é aqui o que que tem de bom será que tem poder infinito? não sei, não vou baixar um pouco de lume beleza bem, não sei o que é eu acho que tem poder infinito aqui, cara bacana cara, emulação perfeita desse equipamento as rooms também muito boas tudo separadinho eu fiz vários testes tudo rodando deixa eu ver aqui, ó o que ele faz comigo, vamos ver ah, eu apanho aqui mas meu sangue não reduz, ó show de bola dá pra se divertir aqui, ó você tem uma galera mais hard aí que não gosta, né, ali dessas alterações mas pra diversão que ela tá valendo, cara então, ó espero que vocês tenham gostado aí do vídeo dá uma olhadinha no nosso mercado livre e também dá uma olhadinha aí nas rooms do colecionador pra você jogar no Everdrive ou em qualquer outro equipamento que você tiver, beleza? valeu!